Bom dia, boa noite, boa tarde, meus queridos brasileiros. Meu nome é Olga e sou russa que agora decide falar português e viver no Brasil. Alguns dias atrás, meus amigos brasileiros criou para mim alguma joga. Eu estou preocupada pra caramba, porque eu tenho 11 fotos das mulheres brasileiras famosas e eu preciso adivinhar do trabalho deles. Espero que eu não vou chamar dançarina alguma política mulher famosa aqui no Brasil. Mas vamos acreditar no meu intuição russo? Aqui eu não tenho nada, 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 nada. Só foto, mas também tem algum file com texto de nome real e profecia real. Então, estou preocupada. Vamos. Que isso? Ela tem, tipo, cebolas aqui na... Então, e que catua? Papagaio louro da bico dourado. Ela trabalha na feira e ela vende as cebolas. Papagaio louro está ajudando pra ela. Aqui eu não posso adivinhar nada. Tá bom, vamos usar cérebro. Ela tem maquiagem mais ou menos. Não sei, as políticas no Brasil, mulheres que trabalham no governo, eles podem usar essa maquiagem? E as cebolas? Meu Deus do céu. Isso é foto edição, né? Pode ser ela representadora em algum show louco, onde ela trabalha com papagaio, assim, né? Ou para as crianças. Show para as crianças, quem gostam cebola. Vamos checar. E isso é... Ana Maria Braga. Apresentadora de programa de Camidas na TV. Com louro José. Um papagaio muito esperto. Eu fui tão perto, nossa senhora. Você viu? Próxima mulher. Ah, essa ela é brasileira. Ela é brasileira, sério? Nossa, gente, eu não lembro o nome dela. Zoraide. Zoraide. Os russos são loucos sobre essa mulher, porque esse meme é em todos os lugares na Rússia. Mas quem ela é? Ela é... Trabalha no governo? Ela tem cara muito séria com todos esses números. Então, ela poderia ser, pode ser alguma famosa matemática. Escritora brasileira. Mas pode ser essa gravação de algum show também. Ou filme. Eu acho que ela tem algum trabalho sério. Meu último palavra. Ela trabalha no governo brasileiro. Nazaré Tedesco. Papel da atriz Renata Sohan em Hugo Navele. Ela é sua atriz. Nazaré. Por que eu pensei Zoraide? Próxima mulher. Mamma mia. Acab... Da... Da... O que a gente pode falar sobre isso? Muitos homens com roupa muito oficial. E... Alguma avô que decidir pegar um pouquinho de fogo. Ela é sua famosa mulher um pouquinho com carácter doidinha, né? Eu não sei. Alguma cantora brasileira. Muita famosa e muita... Extravagante. Pode ser ela foi modela no tempo passado. Mas com essa maquiagem ela pode ser designer. Meu Deus do céu. Cantora. Eu vou parar com cantora. Na verdade ela é... Dersi Gonçalves. Atriz e humorista famosa por falar muitas palavrões. Eu fui um pouquinho perto. Essa é quase business ideia. Ser famosa dá sujeito su a falar palavrões. Próxima. Mulher. Com grande sorriso e não sei nada mais. Vamos usar a intuição. Ela é... Ela é dançarina. Dançarina famosa. Mas na verdade... Marta. Melhor jogador de futebol do mundo. Seis vezes. Sério. A mulher desculpa. Eu não sabia. Eu sou não tão bom com futebol. Gente. Você percebeu? Futebol. Próxima. Isso é... Isso é... É. Eu não sei. Gente. Modela famosa do playboy do Brasil. Modela erótica brasileira. Existe modelos como fotos eróticas? Acho que ela não trabalha no governo brasileiro. Pode ser ela faz em esporte? Não. Minha última palavra é que ela é modela das... Das jornais para as pessoas adultas. Gretchen. Gretchen. Cantora, dançarina, ex-atriz porno. E rainha das memes do Brasil. Eu sou muito perto hoje. Próxima mulher. Famosa brasileira. São... Pedagoga? Pode ser ela e pedagoga? E minha colega? Alguma show para as crianças? Alguma pessoa famosa que às vezes faz show para as crianças? Na Rússia essa coisa é muito popular. Caraca! Sim. Representadora do show das crianças. Xuxa. Apresentadora de TV. Atriz e cantora. Rainha dos baisinhos nos anos 80. Baisinhos e crianças? Vamos lá. Anitta. Eu penso que essa é a Anitta. Eu descobri na primeira, segundo. Eu acho. Vamos chicar, vamos chicar. Anitta! Cantora de fã. Próxima. Jade! Isso é Jade! Eu posso descobrir até com os olhos fechados. Aqui é Jade. Tem certeza 100%. Você não vai achar nenhum russo ou russa que não sei Jade. Ela é Giovanna Antonelli. Minha memória da minha infância é muito bom. Jade! Papel de atriz Giovanna Antonelli na novela O Clone. Melhor novela do Vondul. Próxima! Dançarina das danças do samba das frutas. Danças das frutas. Existe danças das frutas no Brasil? E tem essas montanhas lá como o Rio de Janeiro. Provavelmente ela canta também, mas não tem microfone, mas pode ser microfone em outro lugar. Então sim, cantora e dançarina, mulher brasileira Carmen Miranda, atriz e cantora famosíssima em Hollywood nos anos 40 e 50. Que legal! Eu preciso ouvir música dela! Próxima! Modela! Ela tem tão bom maquiagem, os cabelos, tudo preparado. Muito legal foto, mas pode ser, tem algum... E ela não é modela. Ela tem cara de... Representadora das notícias no TV? Voleybolista famosa brasileira. Esposa do governador do Rio Grande do Sul. Modela. Modela. Ela é... E ela é... Gisele Bunchen. Super, ultra, mega, top model brasileira. He-hei! Sim, ela tem cara de modelo. Tem. Última mulher! Ela é... Cameu todas melanzias da cidade. Eu acho que ela tem alguém escandido lá embaixo. Né? Nossa, gente! Isso é muito engraçado! Quem ela é? Ela é... Ela ganhou algum concurso. Quem pode comer mais churrasco no Brasil, né? Gente, tem... Alguma mulher brasileira famosa que agora no livro dos... Minas que tem recorde. Ela tem 10 crianças, né? Ela é grávida de Taubaté. O maior fake da história do Brasil, né? Ah! Eu não queria ofender ninguém. E eu só pensava que ela é realmente grávida. Você quer mesmo vídeo como homens brasileiros famosos? Escreve nos comentários, deixa o like pra esse vídeo. E eu beijo vocês todos! Tchau, tchau!